E aí, depois de falar dos meus trabalhos, eu volto à ideia inicial dessa reflexão para fazer a conclusão da apresentação. Então, essa ideia da evolução digital como evolução do pensamento, trazer esse tema, estou falando nesse tema, inspirada nesse livro, How Woman Became Sapiens, sobre a evolução do pensamento, no livro do Peter Garden Force, de 2000. Eu fiz a tradução desse livro em 2014 e eu li o livro e fiquei bastante interessada nessa questão de a gente pensar o nosso processo, olhando bastante para trás, olhando numa perspectiva de tempo muito mais ampliada. E ele fala, então, nesse livro sobre a evolução do pensamento e ele segue uma linha de argumentação, tentando explicar e entender como é que a inteligência humana difere da inteligência dos animais. Renata, desculpe me interromper brevemente, mas você está projetando alguma coisa que a gente não está vendo, não. Eu, pelo menos, não estou vendo. Não sei se alguém... Está mesmo, não. Acho que parou o compartilhamento da tela ou alguma coisa. Mas estava aqui aparecer como compartilhamento. Por algum motivo. Vou ver quando... Porque Débora chegou e já lançou a gravação. Agora está gravando de novo. Pronto. Agora a gente está vendo os slides. Pronto. Pode fazer. Então, aqui é do livro. E aqui eu estava nesse slide falando sobre a inteligência humana e como ela difere da inteligência dos animais. E ele, então, desenvolve toda uma argumentação falando sobre a capacidade de simular a realidade, como se a gente tivesse mentalmente um simulador. Então, nós temos a realidade que a gente percebe, a gente enxerga, a gente vê o que está acontecendo. Mas, nos humanos, a gente tem a capacidade de viver uma realidade simulada. As coisas não precisam estar exatamente acontecendo naquele momento para que eu possa estar reagindo ou pensando sobre aquilo. Eu posso pensar em coisas que já aconteceram, pensar em coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer. Então, tem essas capacidades de memória e planejamento que estão relacionadas com o passado e futuro. E, para falar dessa realidade, foi se desenvolvendo a linguagem. Primeiramente, de forma oral e, então, depois, de forma escrita. E a escrita, então, é o que amplia muito o acesso àquilo que é distante no tempo e no espaço, porque a gente não precisa mais ter a presença direta do orador junto para que possa o conhecimento ser transmitido. Inclusive, a escrita que define, então, a passagem da pré-história para a história. E aí, no caso, ele termina o livro falando mais sobre as questões da escrita. Mas, se a gente pensar um pouco mais nesse processo de evolução do pensamento, da escrita segue a computação. Então, a história, então, o que está ligado a essa parte fundamental de ser humano, que é dissimular ou imaginar os fatos que já aconteceram, a história faz isso de forma apoiada em evidências. Não é uma imaginação do que já aconteceu, mas é uma investigação do que já aconteceu, procurar descobrir, estudar o que já aconteceu, apoiado em evidências, que são deixadas em documentos e em registros. e está associado ao trabalho do historiador, o trabalho também de decifrar alguns códigos antigos. E é, então, esse processo de transcodificação. Então, para ter acesso a isso, que é o passado, que está relacionado com essa ideia de a gente ser capaz de dizer assim, bom, existem realidades, outras realidades, a realidade que já aconteceu, existem os mundos como eles já foram e se tem uma maneira de ir buscar isso e tentar, então, reproduzir isso, entender o que aconteceu há muitos anos atrás. A transcodificação, então, faz parte desse projeto por causa dessas evidências. A transcodificação, então, para a gente definir um pouco a transcodificação, trouxe aqui duas definições, então, a gente tem essa ideia de tradução para um outro código, então, eu tinha um código e eu passo um código para outro código. e eu tenho também a tradução para um outro suporte, mas eu preciso de um suporte novo que seja mais compatível com as atividades que se quer fazer. Então, a gente tem aqui nessa transcodificação, tanto assim, a questão do código e do suporte. E aí eu vou falar de um suporte, que é um suporte antigo, que é a pedra, o suporte da escrita cuneiforme, que é uma das coisas, um passado bastante distante, mas a gente tem aí já, então, a escrita nos seus primórdios, e existem trabalhos que hoje estudam essas escritas e fazem essa transcodificação desse código para um suporte digital. Tendo essa escrita transcodificada para um suporte digital, se pode trabalhar com questões como tradução automática. Então, aqui o exemplo é um projeto da Universidade da Califórnia, que faz essa tradução automática baseada em aprendizado de máquina. Esses registros do passado, outra coisa que se pode fazer, além de traduzir, é trabalhar, então, computacionalmente e fazer a extração de informação desses registros em uma área do processamento de linguagem natural, que é chamada de reconhecimento de entidades nomeadas. E esse trabalho aqui de 2016, eu tomei conhecimento dele numa conferência e eu fiquei assim, achei bastante interessante que se fizesse esse tipo de trabalho num tipo de documento tão antigo. Eu trabalhava já com essa área de reconhecimento de entidades nomeadas, mas costumava fazer isso em textos contemporâneos, textos que já nasceram digitais. E aí ver a aplicação ampliada dessas técnicas de processamento de linguagem natural em áreas mais distantes e em documentos tão antigos, achei isso muito interessante. Nessa época, então nem sabia que eu ia depois ir para o centro de história lá de Évora, mas já tinha me chamado a atenção, já tinha ficado curiosa, interessada por esse tipo de trabalho. Minha? Mas aí eu mostrei o exemplo da pedra e esse suporte foi evoluindo, foi passando por outros tipos de suporte até chegar no papel que, digamos, pelo menos a minha geração conviveu bastante com o papel, isso já está mudando também. e a mudança do suporte tem ampliado também o acesso. Lá no caso do Cuneiforme, imagina transportar aquele tipo de suporte, transportar aquela informação baseada naquele suporte, aí com o papiro, o pergaminho foi ficando mais fácil, o papel, e o digital amplia muito mais. Nós temos a internet, todo o desenvolvimento da computação como um todo e das redes, então o digital ampliou muito mais o acesso à informação e ele também flexibiliza aquela que seria a transformação no registro. Posso adicionar metadados, por exemplo, ou posso adicionar interpretações dos leitores nesses registros. E essa transcodificação para o digital também permite o processamento. trabalhar com a informação dentro do texto com suporte computacional. E o papel, a gente ainda tem os impressos e também se a gente olhar nos materiais mais antigos, os documentos costumavam ser manuscritos antes da imprensa. e do papel a gente tem essas duas possibilidades. E aí veio a digitalização desses documentos, foi uma fase das bibliotecas e arquivos que começaram para preservar e também para distribuir, fazer digitalização de documentos antigos, pensando mais numa digitalização como imagem. Então, temos a versão, a imagem daquilo que estava originalmente no papel, é uma versão que facilita a distribuição, permite a leitura, mas, sendo imagem, não vai permitir o processamento, quer dizer, dificulta a busca, dificulta a extração, dificulta o processamento de forma geral. Então, muitas vezes, depois ainda de ter o texto digitalizado, é preciso converter a imagem para texto. E essas transcrições de imagem para texto podem ser manuais e podem ser automáticas por OCR, tecnologia de transcrição da imagem para um texto digital. Bom, e aí, então, chegando no texto digitalizado, aí a gente pode fazer o processamento de linguagem natural, que é a área, então, com o que eu trabalho mais especificamente. Então, depois, esses documentos são antigos e passaram por esse processo, e a gente tem o texto digital, então, a gente pode fazer o processamento de linguagem natural. E aí, então, vou falar das pesquisas realizadas no CIDEUS, usando o processamento de linguagem natural. Então, eu tinha falado nos manuscritos, e aqui a gente tem uma figura aqui ilustrando esse tipo de documento, que é manuscrito, né? O original, então, é manuscrito em papel. E, depois, eu vou contar o resto da história sobre esse documento. Vou falar aqui dos meus colegas com quem eu faço esse trabalho, Fernando Alival, Helena Cameron, Ivo Santos, Ofélia Serqueira, Joaquim Santos, são da área da história, da linguística, da informática, da paleografia, que é a área da transcrição desses documentos, que lida mais com a transcrição desses documentos. E esse material, então, passou por um processo de transcrição manual e a gente chegou no texto digitalizado. e, com isso, a gente trabalhou com aquela tarefa de entidades nomeadas que eu referi antes, fazendo tanto a anotação manual como a anotação automática. Então, conseguimos chegar no processamento automático da informação contida nesses documentos, então, de 1758. São, então, 263 anos de transcodificação do papel, que é o original, ele passou para o microfilme. Aí, depois, a imagem do microfilme, então, as versões digitalizadas que são disponíveis hoje pelos arquivos, elas são versões, imagens do microfilme que foi tirado do papel. Então, foi fotografado em microfilme do papel, depois digitalizado esse microfilme. E aí, então, esse é o material que o pessoal lê para poder fazer a transcrição manual para um TXT. Na verdade, um doc, que a gente depois se converteu em TXT para processar e a gente produziu depois XMLs, HTMLs e aí também, depois de aplicar o processamento de linguagem natural, que faz essas identificações que estão aqui no exemplo, identificar local, pessoa e organização, essas são as entidades nomeadas que a gente identifica, nomes de locais, nomes de pessoas, nomes de organizações. Nós criamos as planilhas com as listas dessas entidades e as frequências delas, quer dizer, quem são as pessoas, os locais e as organizações mencionadas nesses documentos. Aqui, um exemplo para ilustrar a ferramenta que nós usamos para fazer a anotação manual. Então, é uma anotação manual, mas já feita com o apoio de uma ferramenta, que lê o texto digitalizado e nos oferece essas opções de ir anotando onde estão essas referências feitas a pessoas, locais e organização. nós fizemos a anotação manual de duas dessas memórias. Eu não falei aqui as memórias paroquiais, então, elas descrevem o país, eles descrevem Portugal, dessa época de 1700 e elas respondem a um questionário que foram enviados para os bispados da época e eles tinham que responder sobre a sua região. Então, tem essa informação, é como se fosse um retrato de Portugal dessa época. Então, é uma obra muito estudada em Portugal para os historiadores. Por isso que tem um grande número de memórias, porque elas correspondem às várias regiões do país. E aí, nós aplicamos sistemas que fazem reconhecimento de entidades nomeadas e o que acontece é que esses sistemas foram treinados em textos contemporâneos e eles foram aplicados para esses textos que são textos do século XVIII. Mesmo assim, nós conseguimos um acerto médio entre as categorias de 50%. Então, metade daquilo que era extraído, digamos, era útil. Isso é, acho que é considerado uma utilidade bem boa do nada para uma coisa que tenha um acerto desse nível. Aqui, para dar um exemplo das entidades que foram extraídas dessas classes, pessoas local e organização, já com as frequências aí. Então, a gente tem aqui Deus, a referência que está sendo edificada como pessoa, Sua Majestade, Vossa Excelência, para o Santo Antônio e outros exemplos em local e organização. Esse trabalho, então, a gente publicou, a gente descreve o trabalho realizado e as planilhas que organizam essa informação extraída. e isso está publicado nesse journal de dados abertos para as humanidades com aquela equipe que eu mencionei lá no início. Publicamos, participamos desse evento em 2020, Linked Pasts. é um evento sobre os dados históricos e a organização e a disponibilização desses dados como o link é do Open Data, dados ligados, abertos. Nós participamos, nos inspiramos nesse evento, a gente apresentou o pôster daquilo que a gente vinha fazendo e depois a gente, então, finalizou o trabalho e publicou no Journal of Open Humanities Data. Sobre essa questão de publicar dados históricos como o link é do Open Data, é uma recomendação da área. Esse aqui também é um trabalho que me inspirou, o estado da área da história digital e essa referência às bases, disponibilizar algum material em PDF é bom, recebe uma estrela, se a gente vai organizando esses dados em forma de link do Open Data, a gente chega lá nas cinco estrelas e esse trabalho que a gente publicou, digamos, está aqui entre duas e três estrelas. Um outro trabalho um pouco mais distante, 1720, esse é um dos primeiros livros sobre, falando sobre saúde e medicina, escrito na língua portuguesa e estudado pela professora Maria Josefinato da URGS. E a gente desenvolveu um trabalho com esse material, junto com o professor Paulo Quaresma e a professora Cássia Trojan. E esse material, então, aqui a gente tem uma característica um pouco diferente, porque o original é um é uma imagem, no caso, é impressa e o texto digital foi, então, transcodificado com o OCR. E aí, o OCR, ele ainda tem bem mais erros do que uma transcrição manual. Então, aqui eu dei um exemplo, o texto, estou mostrando o texto para vocês. A língua já é diferente porque é do século XVIII, mas ainda aquilo que se extrai com o OCR ainda acaba sendo ainda mais diferente daquilo que estava no original. E aí, a gente fica com aquilo que a gente chamou aqui, no caso, de dados brutos sobre essa obra, mas a gente fez aqui também algum trabalho de aplicar algumas ferramentas de processamento e extraímos aqui também as entidades nomeadas e dá para mostrar para vocês aqui, claro, tem alguma seleção, aquilo das melhores e dá para ver que se consegue algumas coisas que fazem sentido como localização, como organização, como pessoa, mas outras não vão fazer muito sentido, até porque na transcrição a palavra fica muito prejudicada. Mas aqui a gente vê a organização, temos aqui o caso da igreja, temos aqui na localização o caso de Lisboa, temos aqui em pessoa médicos, o doutor João, então ele consegue capturar algumas coisas mesmo lidando com esses dados brutos. Esse trabalho também a gente apresentou num seminário aqui no Cideus e a gente continua trabalhando com isso e preparando novos artigos. aí, então, o trabalho que eu faço na área de arqueologia, com um aluno da área de arqueologia é com base nos documentos, então, que relatam esses sítios megalíticos que abundam aqui na região. o sítio em si também é uma fonte histórica, e esse, como fonte histórica, ele ainda é mais difícil o acesso, muitas vezes o sítio orcológico vai requerer até o processo de escavação, não é? mas também existem muitos já materiais escritos sobre as pesquisas já realizadas sobre esses sítios. Então, a gente tem um material aí também que está, digamos, escrito, né? Mas também são relatórios, às vezes, alguns em papel ou digitado ou PDF, né? O que tem também o acesso igualmente limitado de alguma forma para fazer o processamento. Então, ele está fazendo esse trabalho de construir as bases, os corpos e deixar esse material processável para que se possa processar e conseguir organizar o documento desses relatórios em forma de ontologias, para que se possa investigar um pouco mais as estruturas desses locais e também fazer comparações dos locais encontrados aqui na região com locais outros do mesmo tipo em outras regiões do globo. E na área do turismo, interdisciplinaridade também é transcodificação e ressignificação. É preciso abrir um pouco os horizontes e dialogar com outras áreas. Para mim, foi um pouco com a área mais distante, mas a ligação com a ressignificação desses espaços e ambientes que também são fontes históricas e também são espaços que hoje em dia os ressignificados são utilizados para a realização de atividades físicas, de bem-estar e de interiorização. tudo faz parte do patrimônio cultural da humanidade e também esse é um dos temas muito importantes no SIDEUS. Então, eu trabalhei com a minha colega Alia Rodrigues e nós fizemos um trabalho sobre atividades de esporte e turismo em regiões como essas. e mais assim, apesar de ser um trabalho um pouco mais distante dos outros, nós também temos desafios computacionais e digitais para o tratamento, por exemplo, dos dados das pesquisas que a gente recolheu sobre esse tema. Bom, esses são os trabalhos que eu desenvolvi no SIDEUS e aí já vou passar para a conclusão, voltar um pouco a reflexão e concluir a minha fala. Então, dentro do contexto das humanidades digitais, a gente está... precisa também ver esse processo como um processo da própria evolução humana, a evolução do pensamento, nessa ideia de a gente ter o que é a escrita, se não o pensamento externalizado, de variadas formas, em vários suportes, em vários códigos. estudos. Quando eu estava preparando aqui essa palestra, eu me deparei com essa notícia de uma nova descoberta, de uma pintura rupestre, que seria, então, cena de uma pessoa subindo para pegar mel em uma colmeia, com cerca de 7.500 anos. Então, uma descoberta importante. E eu fiquei, estava pensando sobre isso, sobre os registros, sobre os registros históricos, as outras referências que eu tinha não eram tão antigas assim. E aí, eu trouxe para cá para falar sobre isso. 7.500 anos atrás, o pensamento externalizado, registrado nas pedras, então, eu já tenho essa inteligência humana já presente, e esse processo de registrar o pensamento fora de deixar um registro físico, já desde 7.500 anos atrás. 7.500 anos depois, hoje, a gente tem uma realidade onde a própria leitura já é computacional, que a gente já lê, sempre com apoio de ferramentas para fazer busca, para fazer associações. A leitura essa, então, ela é também interativa, a gente é ativo, mais ativo no processo de ler, pode-se pensar num novo livro. E, mais do que isso, a gente tem com a computação também, não só a questão do registro de um pensamento, mas a própria execução do pensamento, simulação do nosso pensamento em algoritmos. Então, a gente tem um livro como esse elemento, esse objeto de representação do conhecimento e de armazenamento conhecimento ou de expressão do conhecimento, ele é ainda o conhecimento reproduzido. E a gente está passando por um outro processo onde não é só o conhecimento reproduzido, mas é o próprio raciocínio reproduzido. é como se o livro também raciocinasse. Os nossos atuais suportes, eles são computacionais, então, os nossos suportes, os nossos documentos, os nossos documentos, eles se auto-raciocinam, digamos assim. temos exemplos das novas ferramentas que se autocodificam, por exemplo, apresentam sugestões de códigos a partir de uma fórmula matemática e todas essas coisas, essas coisas novas que a gente tem visto por aí. Então, a ideia é essa do digital e a computação como uma sequência da oralidade que depois é escrita, a imprensa, a internet, a inteligência artificial. Então, é o processo de toda essa história longa, larga, onde mostrei para vocês elementos já disso há 7.500 anos atrás. Então, não é apenas mais simplesmente o registro, mas a manipulação desse registro. as ferramentas atuais vão ampliar nossas capacidades de coleta, de síntese, de interpretação. Na verdade, nós estamos vendo uma nova espécie que é híbrida, com uma grande ampliação dessa capacidade mental e de manipulação daquilo que é natural. Aqui, a gente está falando sobre computação e o mental e a comunicação e a transferência de conhecimento, mas a gente tem manipulação do natural em diversas áreas, a biologia, por exemplo. Então, transcodificar e ressignificar, dar um sentido presente para um registro no passado. Nós temos as questões de suporte que estão associadas a armazenamento, distribuição e preservação. e nós temos as questões de codificação, onde a gente tem transcrição, processamento e extração da informação. E nós estamos vendo um novo elemento que é o próprio raciocínio. Nesse processo de transcodificar e ressignificar, agora a gente tem esse novo elemento que seria um raciocínio automático. Então, a área das humanidades digitais, e a área de história, as humanidades digitais podem se preocupar também com como vai ser o futuro, pensar numa história do futuro. A história, na verdade, olha para o passado e também olha para o futuro. É o papel da história produzir os registros para a permanência da história e qual será o impacto do digital, do computacional nesse ano. como que, por exemplo, isso que a gente registra hoje, esse vídeo, por exemplo, dessa palestra, como que ele pode ser há 7500 anos talvez ser encontrado e transcodificado e recuperado, recuperado, uma coisa desse tipo, como serão os robôs historiadores do futuro. Eu também fiquei pensando nesse tema e, por acaso, encontrei esse blog onde se discute essa questão, os robôs historiadores e o futuro da história. E essa é, então, a minha conclusão. Aqui eu trago uma imagem que também reflete essa questão da transcodificação e ressignificação. Falei para vocês dos sítios megalíticos e que eles são, contêm informação histórica, que eles são fontes de informação para estudos históricos. E aqui a gente tem uma obra de arte realizada sobre esses locais através da fotografia, pintura sobre fotografia e também a digitalização da imagem como recurso artístico. Então, isso eu vi aqui numa exposição na Fundação Eugênio de Almeida com a presença da artista e com a presença de um arqueólogo falando sobre esses locais, esses santuários conforme a visão da artista. Então, muito obrigada. E eu vou aqui e perguntei a minha... Obrigada, professora. Renata, essa apresentação levou a gente... 43. para alguns lugares que realmente são novos, pelo menos para mim. A professora Débora chegou. Não sei se conseguiu assistir a totalidade da palestra, acho que chegou cedo. Eu vou deixar a professora Débora... na verdade, eu vou deixar com o pessoal que está aqui, aproveitar que os alunos estão aqui dentro da sala, quem gostaria já de comentar. Robério, por favor, você está participando aqui com um monte de coisas, você podia aproveitar e falar, abre o áudio para a gente. e se possível, abre até a câmera, né? O Robério está com o áudio habilitado. Ai, meu Deus, pois é, ele gosta de escrever, mas vamos ouvir agora a voz de Robério, que o Robério botou aqui, no chat, professora Renata, obrigada pela maravilhosa palestra. Eu gostaria de saber da senhora... Aí ele vai perguntar. Ah, está sem áudio, Rob? O Robério está sem áudio? Então, vamos lá. Então, ele coloca aqui. Eu gostaria de saber da senhora que restaura hoje memórias tão antigas e as transpodifica para o meio digital o que temos pensado para a preservação desses registros atuais para a posteridade. digamos, 7.500 anos daqui para frente. Esse, aliás, é um dos argumentos da Fiat Ife que ele colocou por cima, né? Que é a International Federation of Television Actives para defender a abertura dos acervos particulares e também a publicação em nuvem pública com liberação de cópia. Obrigada. É, Robério, se você puder depois, entendeu? Você sai e volta. Enquanto isso, Renata vai respondendo. Ele comentou antes, Renata, foi sobre... É isso mesmo, essa entidade que promove a preservação de acervos de forma aberta também. é, na verdade, é interessante, né? Eu também, na verdade, estou aqui aprendendo. Essa é uma questão que eu fiquei me perguntando, mas eu não faço a mínima ideia, né? Como será isso, né? como algumas coisas, como dizem, algumas coisas se perdem, outras ficam. O que que fica, né? Então, isso, por exemplo, essas... Dizem que aqui que as pinturas rupestres são os registros mais duradouros do que temos notícia, porque eles ficaram, porque eles têm um suporte a uma coisa que dura, porque todas as outras coisas, elas duram menos, né? são destruídas. Aqui, em Évora mesmo, a gente tem, assim, a própria cidade tem camadas históricas, assim, tem camadas temporais e as coisas, até as próprias construções, as construções são construídas em cima de antigas construções e aí, de repente, às vezes, eles acham alguma coisa antiga que na hora, na época que construíram alguma coisa por cima não deram importância. Depois de vários anos, escavando ali de novo, mexendo, aí acham uma coisa que era antiga, aí começam a dar importância que não foi dada quando construíram alguma coisa por cima, né? Então, assim, as coisas que a gente vai destruindo, que não dão importância agora e depois isso passa a ter uma importância, mas, realmente, o que está sendo pensado para a preservação, não sei. Aí, assim, vai mais um pouco além da minha área que é a área da arquivologia, o pessoal da ciência da informação e arquivologia, mas é um tema bem interessante. Obrigada pela pergunta. O Roberto tinha que habilitar e desabilitar o áudio novamente. Quem mais? o pessoal está devagar hoje. Eu mesmo estou tentando assimilar um pouquinho o conteúdo da falência, que realmente são assuntos que eu não domino, quer dizer, que eu não conheço, quase uma primeira visita para mim, e eu queria saber se você poderia apresentar alguns exemplos mais concretos de aplicação, assim, entender o, além da, a trans, quer dizer, da memória, do trabalho de trans, codificação, que permite depois esse arquivagem, mas entender melhor quais são os desdobramentos dessa trans, codificação. Uma vez que a gente tem essas estatísticas sobre os textos que você mostrou, o que isso permite fazer? É, isso é uma parte de um processo, nós estamos, os historiadores, trabalham muito com a geração desses catálogos, digamos assim, personagens, a época dos personagens, por onde que esses personagens andaram para reconstruir as histórias. Então, eles estão pesquisando alguma coisa, pesquisando eventos, pesquisando alguma época e querem entender quem eram as pessoas naquela época e como elas se relacionavam. Então, essas... Existem bases, assim, com pessoas e com algumas informações sobre as pessoas, quem era essa pessoa, quem era a família dela, quem era... O que era a profissão dela e todas essas informações, assim? Então, isso é... Eu também, assim, estou falando como alguém que está se aproximando dos historiadores há muito pouco tempo, né? Mas essas informações são comuns, assim, para os historiadores. então, eles tinham outras maneiras de registrar e... e... até publicar essas fontes, muitas vezes, e agora a área está se organizando para publicar essas fontes de maneira aberta, né? E de maneira que possam ser ligadas na web semântica, né? Obrigado. Robério chegou com o microfone e câmera e agora quer participar, fazer alguma pergunta aí, Robério? Tem que liberar o áudio, não estamos ouvindo, não. Robério está sem áudio. Está com o visual. É, deveria estar habilitado agora. Fala aí, a gente não ouve. Talvez sem o... O microfone está... está verdinho, então, normalmente, você deveria... Você fez o teste de áudio quando você entrou? Passou? Está habilitado só o áudio. Você está falando, Robério? É. Não. Não estamos ouvindo. não. Será que tem a ver com o fone? O microfone do fone pode estar ruim? Quer tentar... Acho que tem a ver muito, professor, acho que tem o fone dele, porque parece que está liberado o microfone. É. É o microfone que não deve estar funcionando. o fone do fone da webcam. O fone da webcam. Então, se tiver alguma coisa para comentar, Roberto, eu sugiro que você escreva no chat novamente, porque a gente não está lhe ouvindo. desculpa, faça uma pergunta. Pronto. É. Está bom. Sai, agora sim. Agora sim. Ótimo. Boa noite, professoras. Boa noite, professor. Eu acho bastante interessante estar essa área, porque assim, eu trabalho com tecnologia já há bastante tempo, eu trabalho aqui na TV Bahia. e acho que tem uns quatro anos que participei de um seminário da FIAT, o IF da FIAT, que é essa organização internacional que trata de arquivos. E eles definem guidelines para como a gente deve preservar arquivos. Eles são realmente arquivologistas, é a área deles. mas eu penso sempre em tecnologia dessa forma. A gente lida muito com tecnologia, mas a tecnologia não deve existir por si só, ela não tem um fim em si só. O fim da tecnologia realmente servia a outras áreas humanas, outras áreas de tecnologia, da engenharia, enfim, toda a parte de construção humana, seja do conhecimento ou de qualquer outra coisa que seja. e essa reflexão, eu acho bastante interessante, quando a gente pensa em preservação de memória, como a professora colocou, o que a gente não consegue, muitas vezes, hoje, determinar o que é importante para amanhã. Então, é muito importante a gente tentar e conseguir realmente preservar o máximo que a gente puder. em relação à preservação, quando a gente pensa muito adiante, a gente olha para trás, como a professora falou também, a história olha para trás e olha para o futuro, de fato, o que é que a gente fez que deu certo, como é que a gente consegue construir histórias de sucesso para o futuro. E eu achei fantástica essa ligação do que é que, o que é que deu certo que a gente preservou, como a gente preservou no passado e deu certo que a gente consegue, como é que a gente consegue aprender com isso para o futuro. E você vê que as pinturas rupestres, por exemplo, elas não tinham proteção de cópia, por exemplo, não tinham, estavam lá estampadas e qualquer um que chegasse teria acesso ao registro. Uma das vertentes seria essa, você ter cópias liberadas, então, quanto mais pessoas conseguirem fazer cópias e conseguiria preservar isso de uma forma disseminando, ou seja, você disseminaria cópias e você teria sempre, provavelmente, alguém teria uma cópia daquilo. Da parte da tecnologia, o que a gente tem feito até hoje é transcrições, transcodificações, e aqui a gente trabalha bastante com transcodificação, por exemplo, atualmente estou trabalhando num projeto também de transcodificação de um material com que a gente lidou há uns 20 anos atrás, e tem uma coisa muito interessante, tem um caso muito interessante, porque é um material que não é muito resistente, a mídia dele é muito frágil, ou seja, é um aprendizado também, ou seja, não adianta você querer armazenar dados em uma mídia, mesmo que ela seja moderna, isso eu estou falando moderna em comparação a mídias mais antigas de 40 anos, por exemplo, as mídias de 40 anos atrás são mais resistentes do que as de 20 anos, né, e quando a gente pensa no futuro, o que é que a gente tem feito, né, se faz muito cópia em fitas dats, né, que tem gerações, então você tem que estar o tempo todo transcodificando isso de uma geração, da geração passada para a geração atual, né, a forma de tentar manter que a gente tem tido até hoje é isso, mas eu não tenho visto de fato, então queria saber isso da professora, se no trabalho dela tem tido contato com, de repente, alguma pesquisa de ponta, né, de coisas que estejam se pensando numa preservação, sei lá, de pelo menos daqui a 100 anos, vamos pensar, uma mídia que dure mais tempo, né, tanto para fotos, que é o que eu vi que a professora trabalha bastante, né, e a partir daí transcodificação para XML, para DOC, para TXT, né, bastante coisa desse tipo, né, e aí também eu tive uma curiosidade, né, se nesse trabalho, se a professora utiliza alguma, alguma coisa de aprendizado de máquina ou inteligência artificial nesse trabalho para auxiliar. Sim, foi sobre a questão do suporte, da resistência, da permanência, eu me atrevi a comentar ali, mas eu não sei muito sobre esse tema, não, eu posso comentar que, por exemplo, nesse projeto, na verdade, é um outro projeto relacionado com esse, das memórias, eles têm material que foi armazenado em CD, o próprio CD já é uma coisa difícil hoje de recuperar, e ele também, ele é suscetível a problemas, assim, de depois não funcionar, né, tem um problema de mofo e essas coisas, então, é um material que foi um grande trabalho feito, das coisas, uma grande coleção que foi colocada em CD e acabou sendo perdida. É um tema interessante também, mas eu não lido com isso, mas está envolvido com essa questão, né, e sobre a inteligência artificial, sim, os sistemas que fazem o reconhecimento de entidades nomeadas, eles são baseados em aprendizado, eles recebem exemplos, por isso que a gente tem a fase de anotação manual, tanto para dar como exemplos para ele aprender a achar essas coisas, e a gente precisa dar a anotação manual também muitas vezes para avaliar os sistemas, para ver se eles estão se comportando como deveriam se comportar, mas, sim, a gente usa e a gente treinou, a gente não adaptou, a gente aplicou um sistema que foi treinado em textos de jornais contemporâneos, que na grande maioria o corpus é constituído por textos jornalísticos e é uma linguagem diferente, mas está ali a língua portuguesa, ele conseguiu e está ali a mesma estrutura de pessoas, organizações e locais não mudou muito, tem alguma diferença da língua, esses sistemas que a gente aplicou tinham uma, digamos, uma acurácia em torno de 80% para os textos em que eles foram treinados, nesses textos do século XVIII a acurácia ficou em 50%, quando foram apenas aplicados os modelos que foram gerados lá. então ainda tem a intenção de a gente continuar esse trabalho e treinar esses modelos utilizando linguagem daquela época e usando exemplos que a gente anotou manualmente. Bem legal, e imagina a dificuldade porque uma boa parte do material que a senhora mostrou era manuscrito, né? Sim, sim, quando eu cheguei já aquilo, essa parte já tinha sido feita, então isso já era um projeto, o pessoal já vinha e nem faziam isso com a intenção de fazer isso que estamos fazendo agora, eles tinham mais a intenção de possibilitar, por exemplo, a busca, porque num manuscrito também é difícil você colocar uma palavra-chave e procurar alguma coisa dentro do documento, então eles tinham mais em mente essas coisas. No fim, dá para fazer muito mais. Satisfeito, Roberto? Que bom! Sim, bastante. Só por curiosidade, isso aqui é uma mídia que a gente utiliza hoje, isso aqui, na verdade, ele é um Blu-ray, só que ele está dentro de um capturamento, eles estimam que isso aqui dure 100 anos, a gente não chegou lá ainda para saber, né? Então vamos ver. é isso, 100 anos nem é muito, né? Pois é, se a gente for pensar nos 7500, nada pintura, é nada, né? É, essa questão do tempo, de a gente pensar o tempo e a gente pensar nas consequências das coisas no tempo. recentemente eu vi o seriado Chernobyl e aí, no final, eles falam que construíram lá as contenções para durar 100 anos. e daqui a pouco a gente já alcançou esses 100 anos. Já passaram, não sei, já passaram quantos? 30? Acho que mais, né? É, 30 por aí, 30. E aí, 100 anos não é muito tempo, né? Então, pegando o gancho nisso, é, que, como o Renato disse, né? Dá para fazer muito mais, né? Do que, com essa codificação. E aí, vamos fazer um exercício, assim, que muito mais a gente poderia, que implicações, né? A gente teria nessas, nessas possibilidades futuras, que implica, o que a gente poderia pensar em cuidados, né? Em reflexões éticas em cima dessa possibilidade que estamos abrindo. Essa pergunta é para eles, né? Para eles, para todos nós. É, tá. O que eu penso, né? De cara, assim, a questão, quando a gente, digitaliza a informação, a gente consegue incluir uma coisa que é valiosíssima em qualquer arquivo. E a professora Renata deve saber bastante bem isso, que são os metadados. Isso nos permite fazer uma busca da informação de forma muito mais eficiente. E a outra questão relacionada a, talvez, a ética também, não sei se, eu acho que sim, é a questão da democratização da informação, que você também consegue distribuir isso de uma forma muito mais informatária também. Sim, todos os aspectos positivos, né? Funcionadores de continuar. vamos aqui tentar pensar, mas que riscos a gente poderia pensar, que cuidados a gente poderia pensar agora em termos de princípios ou não teríamos nada a nos preocupar? Eu penso, por exemplo, existem pessoas que podem querer optar por o que nós chamamos de direito ao esquecimento. É uma questão que é importante, porque a gente tem que pensar que, às vezes, a gente registra de tudo, né? A gente registra, por exemplo, desastres, coisas que abalam famílias, né? Digamos, desastres familiares, enfim, e que as pessoas podem não querer ter isso registrado por muito tempo pelas gerações seguintes, enfim. É uma questão e teremos também algumas questões talvez ligadas à LGPD, né? O que é que a gente pode, o que é que a gente não pode registrar, né? Também, a essas questões. Claro que, assim, quando a gente pensa o que vai para um livro, né? O que a professora fez, a gente viu que é muita coisa, né? De, de, tem como fonte livros antigos, né? Registros antigos são coisas que a gente considera que elas são por natureza públicas, né? Mas mesmo o público, lógico que ele tem uma delimitação, né? Nem tudo é, deveria ser público, né? Pelo menos aquilo que é particular da vida das pessoas não públicas, digamos assim, né? Então, acho que é uma, é uma, é uma questão, é uma questão crítica, é uma questão fundamental, porque a gente pode pensar assim, tá, ah, mas quem se importa daqui a 200 anos o que que se está se falando de alguém de 200 anos atrás, né? Mas aí é que tá, a ética, ela não, ela não é temporal, né? A ética, ela suplanta todos esses, esses, esses conceitos, ela, ela não desrespeita o indivíduo, né? Como a moral, a ética, ela responde por si só. Nesse sentido, eu gosto muito da, das reflexões de, de Kant, né? De Emanuel Kant, a respeito disso, quando ele fala da razão pura e do imperativo categórico, né? A gente vai falar que a única coisa que é realmente pura, totalmente pura, é a boa intenção, né? Então, a boa intenção, o bom senso, ele precisa ser na base de consideração, mas a luz da razão, realmente, da razão pura. Uhum. É... Falou bem. Uhum. Roberto, você está como aluno aqui na disciplina? É, né? Sou sim. É de quê? De ciência da computação? Engenharia de computação. Ah, da engenharia da computação. Eu te perguntei outra vez, não foi? Acho que sim. Te perguntei. Mas eu gosto demais dessas outras áreas da área humana. Que bom, porque, inclusive, não é essa disciplina, não é obrigatória, né? No currículo dos engenhos. Não, não. E eu lembro que eu já tive uma discussão, assim. Deve já ser. Eu acho que a ética tem que ser obrigatória para todo mundo. E eu tenho sido muito feliz com as minhas optativas. Eu tenho gostado demais todas as elas que eu tenho pego. É, porque é isso. Se a gente que está desenvolvendo essas tecnologias, não estamos refletindo sobre as consequências delas no processo formativo, depois vai ser muito mais difícil correr atrás. Então, eu tenho observado essa área, né? Das humanidades digitais, elas têm quanto tempo, Renata? Uns dois anos? Três? Que começou a se organizar mesmo como um movimento? Um pouco mais, um pouco mais. Mais, né? É porque eu estou sentindo que agora ela está ficando, está se popularizando. Está, está mais visível, é. Mais visível, né? Está ficando visibilidade, é. É, eu estava nessa semana, né? No concurso lá do IAC para a professora titular e vários candidatos, uns três, pelo menos, falaram de humanidades digitais, né? De áreas distintas, mas são das áreas das humanidades. Então, nós precisamos envolver mais, nós que somos do digital, nas humanidades, nessa área, né? Das humanidades digitais. Tá? Então, a gente precisa ter essa, essa reflexão, né? Do potencial que a gente está fazendo. É toda a história da gente, né? As redes sociais, o Facebook, qual foi o ideal, né? O objetivo. É o conectar as pessoas, tudo super do bem, tudo maravilhoso. Mas e as consequências? Estamos vivendo elas. Né? Estamos vivendo elas. Então, a gente não pode deixar de pensar nas inovações sem pensar nas consequências para o outro. E aí é que reside o posicionamento ético. Né? tanto que há, por exemplo, a área da inteligência artificial que está se desenvolvendo muito e eu acho que a inteligência artificial é, digamos, é uma... é um termo que dá visibilidade a toda a evolução da computação de maneira geral, né? Não é uma coisa nova, não é uma inteligência. Eu acho que isso causa muito, assim, no leigo, talvez, muita imaginação desconectada com a realidade, mas a computação cresceu em diversas áreas que permitem a inteligência artificial e a inteligência artificial tem trazido muito esse debate da ética, porque lida com os dados das pessoas e porque vai estar integrada nessa questão que eu mencionei do processo do raciocínio das coisas, tem muito mais atividade computacional e muito mais decisões, talvez, sendo tomadas no âmbito da computação hoje, que vai no, digamos, no farol da inteligência artificial, mas é um problema da computação, então, todo curso de computação deveria também ter ética, não só a inteligência artificial, mas toda a computação, por todas essas razões, né? Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Estamos chegando às 8h20, sei que muitos já têm aula na sequência. Alguém gostaria de fazer um comentário a mais? Agradecemos a participação de Robério, foi bem na área que ele atua, né? Muito bom. Eu que agradeço. foi muito boa, muito boa, professora Renata. Obrigado. Obrigada, Robério. Mais alguém? Curiosidade? Comentário? Nada? Estão pensativos? Temos bastantes pessoas ainda aqui, umas 30. É mais fácil comentar no YouTube, é? Lá no YouTube fica todo mundo botando chatzins. Não? Então, Renata, você quer fazer uma palavra? Agradecer, agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, foi muito estimulante as discussões aqui, com as perguntas do Paul, da Débora e do Rubénio, do Rubénio, e eu sempre aprendendo quatro de interação. Muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho na disciplina, Débora e Paul. Obrigada. Paul, você podia fechar o agradecimento aí da Renata repetindo a apresentação que você fez, porque não foi gravada. a gravação foi gravada depois. assim, mas faz um resumo. Tudo bem, a minha apresentação foi bem curta, mas a professora Renata Meira, que ensinou na PUC e na URSS, se não foi esquecido? Unicinos. Como? Unicinos. Ah, Unicinos. E agora é pesquisadora visitante, investigadora no Portugal, na Universidade de Évora, no Centro Interdisciplinar de História, Cultura e Sociedade, trabalho com processamento de linguagens naturais, essa digitalização dos documentos históricos que a gente viu nessa palestra e pesquisa nessas áreas. Foi uma apresentação bem rápida e a professora completou, acho que a gravação começou relativamente rápido depois. É isso. É isso aí. Muito obrigado, professora Renata. Obrigada. e é isso. Então, a gente depois disponibiliza essa gravação lá no YouTube, já que hoje a transmissão direta pelo YouTube não funcionou. Tá bom, gente? Então, prazer, boa noite para todo mundo. Tem outros comentários aqui no chat dizendo que obrigada. Achei show também, o Jamilson, falei o Jamilson. Lorena, muito bem. Então, gente, vamos encerrar a gravação.